Chicugunha também E agora eu estou fazendo um pequeno vídeo aqui Ô Dona Odeto Dona Odeto, eu vou fazer um pequeno vídeo aqui É rapidinho, que a gente está passeando só Mas eu queria que a senhora dissesse O remédio bom para Chicugunha e Bucito Qual é, diga aí Menino, para mim Foi estranho né Porque daqui para baixo Eu estava tudo dormindo Eu subi um patrinho Dessa altura aqui Para curar uma rampinha Porque não tinha perna E não tinha posto as pernas todas Daqui para baixo Não sentia dor, nem nada mais Não trevas Aí teve um forró ali embaixo Forró Quando eu cheguei lá Aí teve uma apresentação de coco Aquele coco E o vingado Aí o homem me botou Aí eu me fiz um pé mais dela É, tem uma meia hora ou mais Fiquei boa Recuperando Nunca mais o juiz budão Hahahaha Deixa eu fular nele E eu pessoal Ela botou pra fora É Chico, o ruim, eu saio de dança Hahahaha Os filhos para tomar remédio aqui É ruim Ela nem fazia o remédio Mas eu vou dizer a vocês, eu vim lá dentro da Santa com um rapaz de cinquenta e poucos anos Mas dança, o cara cansou e ela continuou dançando só Eu juro a vocês, é sem brincadeira Eu estou exagerando não, estou mentindo, dona Dede Esse ano ela está de novo na R&A também Vamos lá Bom dia, obrigado a vocês Vai tudo para o Pesqueira Fuxico, pode ser? Obrigado